Por que que tá tudo torto? Record. Deixa eu ver, tá certo. A TV é do jeito que o povo gosta. Deixa eu dar uma magoinha. Pode ir? Olha só! Sou eu mesmo, Sabrina Sato. Eu já tô aqui na tela da Record. Vamos de novo naquela parte? Eu vou melhorando com o tempo, né, gente? Ou não? É verdade. A TV é do jeito que o povo gosta. A TV é do jeito que o povo gosta.